Bom dia para você que está nos assistindo, sabadão. Estamos aqui na Govesa da Temer 3, preparados para melhor lhe atender. Com grandes ofertas, loja bombando. Para você que ainda não ganhou aquele presente de Natal, venha falar com o gerente Nivaldo aqui da Temer 3, que você vai ganhar o seu presente de Natal. Estamos com várias ofertas, taxas a partir de R$ 0,99 para veículos quase novos. Espero por você nesse sábado, das 8h até as 16h, aqui na Temer 3. O melhor lugar de você estar comprando o seu veículo quase novo em Goiânia. Eu garanto, venha para cá. Hoje, sábado, o último dia da promoção da semana. Semana da picape. Iniciamos a semana com 14 picapes, já vendemos 10. Somente 4 picapes aqui na Govesa Temer 3. Se você chegar querendo comprar uma picape, você vai comprar com a melhor promoção, a melhor taxa e a melhor avaliação do seu usado. Pode procurar a minha equipe de venda. Eu, Nivaldo e toda a minha equipe está prontificado atender você aqui nesse sábado, das 8h até as 16h. Telefone no seu vídeo, 396-3800. É só você ligar, fazer um orçamento e vir correndo para a loja que você não vai resistir às nossas ofertas. Estou te esperando. Olha essa oferta. Jetta 2011, modelo 2011, confortável, por apenas R$ 55,900. É verdade. Jetta 2011, 2011, por apenas R$ 55,900. Tem para você também essa Tuxo 2011, modelo 2012, automática, única dona, carro de excelente qualidade. Essa Tuxo, para você que está nos assistindo, se chegar dizendo que viu no programa Beto Brasil, vai estar comprando esse carro por apenas R$ 52,900. Corra para cá, perde tempo não. Govesa T63, quase novos de verdade. Estou aqui no passe do quase novo Govesa. Gente, quase novo Govesa. Está vendendo semi-novo que nem água. É verdade, está sim de semi-novos, qualidade, menor preço e garantia para você. Então, está vendendo demais. Quase novo Govesa está bombando. Presta atenção. Esse vendeu, vendeu, esse também vendeu. Esse foi vendido, vendeu, esse vendeu. Esse foi vendido, esse também vendeu. Esse vendeu, esse também está vendido. Mas não preocupa não. Quase novo Govesa está vendendo, está vendendo demais. Mas com certeza tem o seu semi-novo aqui. Então venha para cá.